O Copa Gril está na luta para chegar à final e conquistar o título da LNF 2018. Mas junto ao time, tem uma galera que dá um apoio extra, o Espinto Louco. Nessa torcida, nós temos um amor que é passado de gerações. O Carlos é o pai do Lucas e os dois, além de pai e filho, são parceiros de torcida. Eu com 52 anos, já para 53, também, a gente faz parte disso aí já há mais de 15 anos. Trabalho no Copa Gril, então a gente faz parte desse time, a gente faz parte lá da associação. E fazendo parte junto de amador e torcida e jogo. E estamos aí hoje com a torcida organizada muito bem estruturada, com o apoio da Copa Gril, da associação. O Lucas conta que o futsal sempre esteve presente dentro de casa e que o Copa Gril é uma paixão antiga. No primeiro ano de fundação, já entrei. Desde 2013, já faço parte da diretoria. Sempre há uma conversa em casa, pô, e aquele lance lá, como é que foi, né, e tal. A gente sempre tem, eu acho que o futsal em casa lá é um dos assuntos principais. Acho que na cidade também, ultimamente, o que se fala é no futsal da Copa Gril. E é uma parceria completa. Hoje, o Lucas é mais atuante na organização. Mas, quando ele não consegue estar presente, quem representa a família Moraes é o veterano. Se ele não pode ir, a gente vai, né. Eu impuro ele, né. Quando ele não pode ir, eu vou, né. Estamos aí, né. Pronto pra outra, né. Domingo nós estamos aí. Não tem nenhum almoço, viu. O almoço vai ser depois, viu. Ele sempre foi uma pessoa que se fez presente no ginásio, acho que não é de perder jogo em casa. E muito menos fora, quando a gente convida assim, ele sempre está presente. Virou gosto da família. Não tanto como um lazer, mas acho que como uma paixão, né. O Carlos se preocupa tanto que, às vezes, nem dorme direito. Mas está sempre à disposição pra ajudar na torcida. Parei lá no serviço e vim correndo pra cá, dar uma força pro pessoal. E são tudo jovem, né. São tudo... Eu que sou o dos Pintos Loucos, sou o mais velho, né, da torcida, né. A torcida faz a diferença. E aqui em Marechal Rondon, o programa do fim de semana é assistir aos jogos em família. Eu vejo bastante criança no ginásio, bastante família. Eu acho que essa troca de experiências que tem entre pai e filho durante os jogos é bem importante. Tanto quanto no esporte, acho que educacionalmente, acho que até os jogadores vêm e falam com a torcida mesmo da importância da gente nos jogos, de eles verem o ginásio lotado. É uma motivação a massa. Marechal Rondon Marechal Rondon